o cobiçado Emmanuel Martínez, desperta interesse em mais um time, o Vasco da Gama consultou a situação do atleta e analisa a possibilidade de contratá-lo Vasco e Cruzeiro já tiveram propostas negadas, e o Bahia também está de olho além disso, iremos falar sobre a Fonte Nova, aconteceu algo inusitado mas aparentemente já foi solucionado aconteceria um show no sábado no estádio, e o clássico vai vir que vai decidir o campeonato baiano vai acontecer no domingo, uma preocupação a mais aí pra gente poder destacar em mais um conteúdo aqui no canal, bora que bora Fala na ação, tricolor ligada não sou mais Bahia, tudo beleza? barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo dessa vez mais um Contão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado chegou a deixar o like, se inscreve, ativa o sino no mínimo três conteúdos por dia, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente não dá pra falar que a campanha a campanha do Bahia e de Rogério Senna até aqui na temporada é ruim é uma campanha boa, não dá pra afirmar isso, afinal de contas são 15 triunfos, um time que conseguiu vencer bem mais e conseguiu avançar na liderança isolada das competições do primeiro semestre, porém há um karma que tem atrapalhado Rogério Senna e tem feito o torcedor moldar a sua visão, a sua perspectiva perante o treinador, que são os clássicos do Bavi que aconteceram no Barradão o time principal do Bahia perdeu pro River do Piauí pro Vitória da Bahia na fase de grupos do Baiano e pro Vitória da Bahia no primeiro jogo da final do Baiano e com isso, muitos torcedores inclusive surgiram pedindo aí a saída de Rogério Senna será que é o mais pertinente? eu acredito que não, apesar de ter inúmeras críticas a ele e tá pontuando isso a cada dia aqui no canal e o Jamie Bradley, torcedor do Manchester City trouxe seu pitaco quando viu torcedores nas redes sociais opinando sobre a saída do treinador, e ele disse o seguinte mudar de treinador de forma consistente nunca será a resposta ele salvou o Bahia no ano passado e jogadores parecem se conectar com ele dê a ele uma temporada completa e reavalie mais tarde na minha opinião bom, essa é a opinião do Jamie e eu concordo evidentemente que depois do clássico depois do que aconteceu depois das decisões erradas das precipitações de Rogério Senna é natural que o torcedor fique chateado e tem que ficar mesmo tem que fazer as cobranças as críticas construtivas mas ainda tem muita coisa pela frente um trabalho pra poder ser desenvolvido e eu acredito que a tendência aqui venha a fluir mesmo com essas adversidades só é Rogério ser um pouco menos cabeça dura menos teimoso e colocar em prática aquilo que realmente deve ser feito e evidentemente não tomar decisões erradas na hora da leitura do jogo e promover substituições que diminuem bruscamente o nível da equipe outro destaque do nosso plantão outro color de hoje é sobre um show que supostamente aconteceria na Fontenova no sábado dia 6 um dia antes da final do Campeonato Baiano o José Norberto Flach ele traz aí a equipe de Jão e a Helena Fontenova travam briga para manter show da Super Turnê no estádio que acontece aconteceria um dia antes da final do Campeonato Baiano situação ainda é indefinida e várias manifestações de fãs de Jão acabaram surgindo nas redes sociais né nosso querido cavalinho trouxe aí Tim Jão postou vocês não acreditavam que poderiam ir para a final cederam a arena para um show e agora que querem voltar atrás está de sacanagem tipo tem nada a ver né vocês não acreditavam que poderiam ir para a final tendo que o Bahia foi o líder isolado do campeonato né e aí o pessoal discutiu né falou algumas coisas aqui e o cidadão ou a cidadã não sei que não entende muito das coisas não entende muito de futebol aparentemente né se mostrou extremamente perdido mas enfim vamos que vamos continuar aqui a nossa o nosso fluxo de informação com relação a isso quando você entra no site de venda de ingressos né você percebe que ainda está pontuado aqui como vendas no dia 6 de abril de 2024 né que seria aí na Arena Fonte Nova a localização aparece aqui ao lado né e seria iniciado aí às 21 horas tá os ingressos muitos ingressos foram vendidos né e no site no momento que a gente está gravando esse vídeo ainda aparece aqui os ingressos né à disposição aí para poder vender por mais que tenham poucos tá só que nosso querido Cássio Cardoso trouxe uma informação importante sobre esse assunto tá aí a informação o show de Jão na Fonte Nova não vai mais acontecer no dia 6 do 4 6 de abril véspera da final do Campeonato Baiano Arena Fonte Nova e equipe de produção do Artista estão estudando uma nova data primeiro que o Bahia é a prioridade né o Bahia tem um contrato aí com a Fonte Nova que vale para todo ano e evidentemente que um show um dia antes do jogo iria prejudicar e muito o gramado o espetáculo e por conta disso na dividida o Bahia fica à frente e se Deus quiser em breve isso acaba né em breve o Bahia chega a esse acordo tão desejado aí com a Fonte passa a administrá-la e quem sabe no futuro adquiri-la é um desejo do City Football Group isso não é mais segredo para ninguém e esse tipo de discussão não vai nem mais existir bom vamos trazer aqui agora um videozinho bem bacana da ITS Brasil parceiro oficial do Somais Bahia você já conhece a ITS na sua tela na hora de escolher a internet não dá para abrir mão de duas coisas estabilidade e segurança se você tem uma empresa grande, média pequena não importa o perfil precisa de uma conexão estável segura e veloz para agilizar os negócios aumentar a produtividade e se antecipar ao futuro convido você a conhecer a ITS Brasil e contratar a líder em fornecimento de internet no Nordeste ITS Brasil internet dedicada para empresas internet dedicada para empresas essa é a ITS Brasil meus amigos se você ainda não conhece visite-os o link está na descrição outro destaque do nosso plantão que eu coloquei hoje a respeito do interesse do Vasco da Gama na contratação do Emmanuel Martínez jogador extremamente cobiçado no mercado da bola um panorama antes de qualquer coisa o São Paulo e o Cruzeiro se interessaram pelo jogador e tiveram propostas negadas o Cruzeiro teve uma proposta negada mais recentemente o América não está disposto a negociar com o Cruzeiro mas pensa na possibilidade de negociar o atleta tendo em vista que o América foi eliminado da Copa do Brasil e vive uma situação delicada sendo que o jogador está bem valorizado no mercado o Emmanuel Martínez ele jogava com o meio aqui no Brasil se tornou volante foi líder de desarmes no Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 mesmo com o rebaixamento do América e por conta disso tem sido muito desejado o Bahia também está de olho o Nicola trouxe essa informação o nosso querido Bruno Pastor lá do canal Tricolon também falou sobre isso e agora o Vasco também está interessado a matéria é da Emanuele Ribeiro e da Laura Rezende e diz o seguinte Vasco busca informações sobre Martínez volante do América Mineiro jogador de 29 anos não quer continuar no Clube Mineiro em busca de um volante para atender o pedido de Ramon Dias o Vasco buscou informações sobre Emanuele Martínez do América Mineiro a SAF no entanto ainda não fez proposta pelo jogador Martínez já mostrou que não quer continuar no Clube Mineiro o jogador de 29 anos chegou à América em 2022 e atuou em 76 jogos com um gol e nove assistentes a informação do contato do Vasco foi publicada primeiramente pelo jornal O Tempo recentemente o presidente do América Marcos Salun revelou o interesse do Cruzeiro em Martínez o Coelho quer vender o jogador e as conversas não avançaram isso pode ser um entrave também para o Vasco que não deve investir alto na aquisição dos direitos econômicos o orçamento é para contratações de baixo custo e oportunidades de mercado Martínez tem contrato com o América Mineiro até o fim de 2025 o clube é dono de 100% dos direitos econômicos do argentino e desembolsou 1,5 milhões de dólares o que corresponde a 7 milhões de reais pela contratação do volante ex-Barcelão de Guayaquil em agosto de 2022 outros nomes avaliados pelo Vasco são Kaique que está no final do Galchão com Juventude e Marlon Freitas do Botafogo essa é a situação de Martínez que também vem sendo cobiçado pelo Bahia e cara te falar no frigir dos ovos aparentemente o time Bahia que está mais à frente para poder tentar contar com o jogador é o Bahia o Vasco não quer desembolsar uma grana o Cruzeiro já teve proposta negada e o América já não quer nem mais conversar com o Cruzeiro o São Paulo também e também não quer botar uma grana e o Bahia pode chegar a um acordo para poder buscar o jogador vamos aguardar o desdobramento dessa história e torcer para que chegue um desfecho positivo porque eu acho que é um bom jogador e iria agregar muito para poder compor esse elenco do Bahia que precisa de peças no meio campo o próprio Roger Ceni já deu essa mensagem o Roger Ceni praticamente suplicou por pelo menos um meia nessa janela do dia 1º do dia 19 de abril que posso fazer algumas funções dentro do meio campo e Martínez é um cara que eu acho que contribuiria bastante nessa versatilidade vamos aguardar e ver o desdobramento dessa história beleza? bom gente é isso esse foi o nosso Plantanto Code de hoje se gostou deixe seu like se inscreve ativa o sininho e compartilha um abraço beijão até a próxima eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste e você